Música Vem cá, você já comeu cariocar brasiliense? Amiga, eu não sei nem o que é isso, é de comer, passar no cabelo, o que faz com isso? Não sei. Não. Sabe o que é isso? Não. Cariocar brasiliense? O que é isso? Não, não sei o que é isso. Calma que eu vou explicar. Esse é o nome científico do nosso famoso pequi, ou piqui, como a gente fala no goianês. É o nosso pequi de Goiás? É, é bom. Ah, piqui, demais, dá conta, muito, muito, muito. Menina, já comi, já espetei a boca, já visto de tudo nessa vida com ele. E gosto de todo jeito, todo jeito que você fizer pra mim, até com carne de porco é bom. O fruto do cerrado amarelinho, guardado numa casca rústica verde, também chama a pequiá, a jiquiá, a piquirana. O significado na língua indígena é casca espinhosa. Independente do jeito que a gente chama, o pequi é um sucesso no centro-oeste, principalmente em Goiás. A temporada de pequi aqui é entre outubro e março. O aroma toma conta das ruas e supermercados do estado. Agora imagina um apaixonado por piqui comprar uma casa com um piquizeiro assim, ó, no quintal. Pois é, essa casa que fica no Jardim Presidente, em Goiânia, foi construída há cerca de 26 anos. E o dono, claro, fez questão de manter o pé de piqui assim, intacto. Hoje ele tem quase 6 metros de altura. O fruto começa a madurar entre outubro e novembro e a colheita segue até fevereiro. E aí, no período em que falta o fruto ali no pé, não tem problema. Sobra aqui na geladeira. A família congela pra consumir o ano inteiro. E nem precisa de motivo especial. O piqui tá na mesa sempre. Aqui, cozido, teve acompanhamento do frango ao molho, arroz, feijão tropeiro e torresmo. Tenho que dizer que essa repórter não passou vontade. Bom, e a gente aproveita até a sombra do piquizeiro também pra montar essa mesa aqui maravilhosa. Os donos da casa são tímidos, não quiseram aparecer. Mas aí a gente convidou o Paulo, que é vizinho aqui dessa família e que tá aqui sempre consumindo também o piqui aqui desse pé de piqui. Inclusive, eles fizeram aqui, ó, já uma receita pra gente e a gente vai experimentar daqui a pouquinho. Paulo, conta pra gente. Piqui é bom mesmo? Você gosta mesmo? Você é um goiano apaixonado por piqui? Como todo bom goiano raiz, eu sou mesmo apaixonado por piqui. Piqui é maravilhoso. Piqui é a expressão da goianidade. E não posso deixar de afirmar que é um dos meus pratos prediletos, se não o meu prato predileto. É pena que piqui não produz o ano inteiro, mas é maravilhoso. Mas ainda bem que o pessoal aqui congela, né? Porque dá pra tá pros vizinhos também congelados. Perfeito, ela congela e a gente usa durante todo o ano. E por ser tão bom, os acidentes com espinhos são bem comuns. A Viviane lembra bem. Porque ficou muito cozida, aí eu mordi com muita fome. Aí espetou tudo a língua. E o que que fez? Aí tirei com a pinça. Tá bom, passa rápido. Foi tranquilo? Tranquilo, continuo comendo. Central? Espetando, central. Seria bom demais meter os dentes com vontade no piqui sem correr o risco de encher a boca de espinhos, né não? E isso tá bem perto de acontecer. É que desde 2016, a unidade da Estação Experimental da Imatera, em Anápolis, conduz estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento genético e a possibilidade de se criar um piqui sem espinhos. Além das características desejáveis de cor, odor e sabor, essa característica da ausência de espinho também agrega mais valor a esse produto que é extremamente importante às propriedades rurais da agricultura familiar. Aqui vocês podem notar que ele não tem espinho, eu tô passando a mão aqui, nem o espinho. Além disso, ele tem polpa solta, aqui tá um com espinho. Eu não me atrevo a passar a mão aqui porque vai espetar. E pra que que ele é usado? Olha, ele é muito bom pra industrializar, porque você tirar a polpa desse aqui com espinho, o espinho fica misturado na polpa. Esse aqui você pode industrializar através de máquinas. Esse aqui tem que ser tudo manual. Aô, trembão! Gosto muito de piqui. E de que jeito você mais gosta? Ele fica amarelo. De que jeito? Na galinhada. Na galinhada. Agora você faz ou você come quando é convidada? Quando é convidada é melhor, né? É mais gostoso, né? E é claro que nosso ouro do cerrado não deixaria de ser homenageado com o nome em uma rua aqui em Goiânia. Inclusive, estamos nela, na rua do Pequi, que fica aqui no Parque das Paineiras. Só que ao longo desses 500 metros de extensão da rua, eu encontrei pé de amora, pé de caju, pé de graviola e nem umzinho de piqui. A rua é de calmaria. Jovelino, vez ou outra, aparece na porta. Dos 90 anos de vida, 20 são morando em Goiânia. Será que esse morador da rua do Pequi gosta de piqui? O cheiro dele é mijo um pouquinho. Mas come? Como? De que jeito que o senhor mais gosta? Meio do arroz. O povo de Goiás já está acostumado. Se não tem um pequizeiro no quintal e está fora de época, tem lugar que vende o fruto o ano inteiro. Nas centrais de abastecimento de Goiás, a Ceasa, a loja do Osmar, ou Mazinho, tem piqui de todo jeito. Molho, creme, em conserva e congelado a vácuo, que é o mais procurado. Ela representa 50% do meu comércio. Ele é um produto sem agrotóx, é um produto natural e, além de tudo, é viagra. Há mais de 30 anos vendendo o Pequi na Ceasa, Osmar recebe gente de todo canto, atrás do símbolo do Cerrado Brasileiro. Está indo para o Paraná, São Paulo, está conhecido o Brasil todo já, Pequi. Só na safra 2021-2022, chegaram para comercialização na Ceasa, Goiás, mais de 210 milhões de toneladas de Pequi. O que em valores representam 733 milhões de reais em circulação. Minas Gerais e Goiás são os dois maiores produtores de Pequi do país. Porém, se o assunto é venda e recebimento do produto, a Ceasa assume a liderança. Aqui, o Pequi começa a chegar em setembro e, em outubro, chegam as primeiras cargas da produção goiana, vindas do norte, de cidades como Porangatu, Crixás e Santa Tereza. O filé mignon mesmo dos Pequis vem das margens do rio Araguaia e aí são sempre mais caros, porque são mais ricos em polpa e sabor. O Pequi é um fruto versátil. Além de creme, molho, ele ainda pode virar óleo corporal e licor. Produtos muito bem vendidos na loja do Evandro, que tem rótulos no nosso linguajar. Moe de Pequi, Oi de Pequi. Até a caneca já manda real. Pequi é maior que muita gente. O dono do lugar não gosta de Pequi, não. É um apaixonado que registrou esse fascínio na pele. A minha tatuagem tem uma flor de Pequi. Eu sou viciado em Pequi, eu gosto muito de Pequi. Eu gosto da tradição goiana, tudo que é goiano. E não vem só goiano do pé rachado aqui não, viu? Já recebi visita a gente da Suécia, Portugal, Espanha, Itália, Japão. Se tem licor, que tal chope e cerveja de Pequi? Sim, uma cervejaria goiana engatou nessa paixão e inseriu o produto na produção das bebidas. A cerveja e o chope de Pequi foram criados em 2015, junto com os primeiros produtos da marca goiana. As bebidas seriam sazonais, mas a aceitação do público foi tão grande que elas acabaram indo parar na linha fixa. Foi sucesso então, João? Ela entrou como uma cerveja fruto da nossa vontade de trazer o cerrado para dentro da cervejaria. E o público gostou e ela acabou entrando para a linha fixa, como você disse. As bebidas são feitas a partir da polpa do fruto. Causa um medo, uma estranheza. Você vê a gente Pequi, mas quando o pessoal experimenta, acaba gostando, até por conta da harmonização, que é combinar a bebida com a comida. A ideia de explorar matérias-primas do cerrado foi até premiada. No ano de 2017, a gente levou essa, a cerveja de Pequi, para a premiação e ela foi premiada no estilo Brazilian Style Fruit Beer. Ganhou medalha de prata e ficou em segunda na colocação do estilo. Vamos experimentar então a primeira cerveja. Bem sutil mesmo, assim, o sabor do Pequi. Vamos agora no chope. O que que sai mais? É cerveja ou chope? O que que mais pedem? Chope. O pessoal acaba gostando mais de chope, por ser um produto natural, produto mais... Ele parece que tem mais... Ele é mais docinho do que a cerveja, o chope. Às vezes sim, por conta desse processo de pasteurização, aroma e sabor bem leve, eles acabam se perdendo nesse processo. E aqui no Gastropub dá pra você experimentar o chope ou a cerveja de Pequi com uma coxinha de camarão, fruto do mar, com pasta de Pequi, com fruto do cerrado. Vamos experimentar pra ver se é boa? Maravilhosa! Bebidas, pratos salgados... Agora, você já experimentou sobremesa? Picolé e sorvete de Pequi? Tem e muita gente gosta. O público maior mesmo é esses que gostam, e eles gostam muito mesmo do produto, tanto do sorvete quanto do picolé. A venda do produto à base de Pequi é considerada boa. Tá na linha ali dos picolés que saem de venda média, como o graviola, o picolé de castanho do Pará, o picolé de lixia. Tanto o sorvete quanto o picolé, eles têm a base, a polpa do Pequi e também o leite, pra ficar assim, bem cremoso. A gente vai experimentar agora primeiro o sorvete. Vamos lá! É a mesma coisa de estar comendo Pequi, só que gelado. A gente vai experimentar agora o picolé. O picolé, ele é mais suave, então o gosto do Pequi é mais sutil. Mas é a mesma coisa também de estar comendo Pequi, só que gelado. Gostei! É, eu vou ficar com os pratos salgados mesmo, viu? Já a Patrícia compra um picolé desse, acredite, todos os dias. Ele é mais suave, né? O sorvete é mais forte um pouquinho, mas os dois em si é maravilhoso. E olha nossos cinegrafistas João Roberto aí, adorou! Belícia! Vai, deixa eu ver então. Gente, é bom demais! Ó! Tem até quem arrisca e acerta fazer outros tipos de sobremesa, tipo um pudim de Pequi. Então, tem ali gemas, ovo, leite, leite condensado e as 20 gramas de Pequi. Se é bom, eu não sei, mas realmente é um fruto de extremos. Enquanto tem apaixonados, tem quem não aguenta nem o cheiro. Senti o cheiro, aí eu já não gostei. Mais cheiro. É, pô! Dizem que é realmente um caso de amor e ódio. Você é no ódio. Não, ainda não tive a vontade de experimentar, não. Só no cheiro eu já fiquei meio... Se é pra acabar com os Pequi do Goiás, quem não gosta de jeito nenhum, eu não sei. Mas que o danado é ótimo pra saúde, isso é, viu? O Pequi é quase um remédio e presta atenção porque a lista de benefícios é grande. O Pequi possui um alto teor de vitamina A, que auxilia na saúde da visão. Vitamina B, que atua diretamente na saúde do cérebro. Vitamina C e antioxidantes, que contribuem para o sistema de defesa do corpo. O beta-caroteno faz bem pra saúde da pele, do sistema cardiovascular. O nosso ouro do cerrado também é rico em fibras alimentares, nutrientes que garantem mais saciedade e contribuem para o controle do colesterol, além de fortalecer a imunidade do corpo. O Pequi ainda tem ferro, que ajuda a prevenir a anemia, além de potássio, fósforo e magnésio, que são fundamentais pra saúde dos ossos e músculos. Então ele é rico nessas vitaminas, ricos em gordura boa. Baixo carboidrato, ele é um alimento low carb, mas ele não tem uma grande quantidade de proteína. Na questão da casca, ela é nutritiva, sim, mas ainda não sabe o que fazer para aproveitar de uma forma na culinária. Então ela acaba virando sabão ou farinha. E se brilha aos olhos da culinária, também chama a atenção dos setores da cosmética e do farmacêutico. Cientistas descobriram dois novos produtos a partir dos resíduos que sobram no processo de fabricação do óleo de Pequi. Ele pode sim ser utilizado no desenvolvimento de cosméticos e fitoterápicos. A partir das pesquisas, surgiram um creme anti-inflamatório e um protetor solar, com propriedades antioxidantes. Antioxidante, anti-inflamatório, anti-envelhecimento e fotoprotetora. Os produtos ainda não estão prontos para ir ao mercado. É necessária a aprovação da Anvisa. Mas tem outros produtos, como a linha capilar completa de Pequi, sendo vendido por uma indústria paulista. Prometem hidratar e nutrir os fios. Será que o cheiro é bom? Se você aí descobrir, avisa a gente. Pequi é de comer e de passar no cabelo. É fonte abundante de nutrientes e matéria-prima farta, boa para tudo. Mas para não acabar mesmo com os Pequi de Goiás, é importante que a gente cuide bem do nosso bioma. Para que nosso ouro do cerrado permaneça aromatizando os ambientes por aí. Para que nosso ouro do cerrado permaneça aromatizando os pegois. Para que nosso ouro do cerrado permaneça aromatizando os pegois. Para que nosso ouro do cerrado permaneça aromatizando os pegois. Para que nosso ouro do cerrado permaneça aromatizando os pegois. Para que nosso ouro do cerrado permaneça aromatizando os pegois. Para que nosso ouro do cerrado permaneça aromatizando os pegois. Para que nosso ouro do cerrado permaneça aromatizando os pegois. Para que nosso ouro do cerrado permaneça aromatizando os pegois. Tchau.